Olha aqui, o estacionamento da festa do Arraial Tridel do Vale Eu nunca ri tanta moto na minha vida Aqui é de primeira, rapaz Tem a moto aqui, viu? Tem a moto, cabe mais Acaba mais moto aí, filho Rapaz, acabou o jumento, né? Acabou o jumento, agora só a moto E baixou o esculeiro e tá ali, começando, viu? Olha aí Outra coisa não Uma armearia e moto junto tem vendido é moto Nessa região aqui É moto, meu filho Olha mais Meu Jesus Pra achar meu carro Olha aí, moto, moto, rapaz Amo só Ficora tinta-se Olá! Adolfo 현 Se for a